É isso aí pessoal, de novo aqui na Almarama, aqui da 7 de setembro, em frente ao Mercado Servilar. É a loja da Maria e suas pupilas, ela que cuida por aqui. E a gente vem pra cá porque tem promoção. Agosto chegou, mês dos pais já passou, mas a promoção não acabou. Continua, coisa boa por aqui. Tudo bem Maria? Tudo bem, Che. Tudo na paz. Vendeu bem pro dia dos pais. Vendemos bem, estamos querendo vender mais ainda, se Deus quiser. É, a gente tá com uma nova promoção aí, compra fácil lojas do Marama. Gente, olha, é uma promoção imperdível. 20% em toda a loja, gente. 20% em qualquer peça da loja à vista. 10% em 3 vezes no crediário. No cartão você compra aí até em 5 vezes com 10% de desconto. Não quero comprar no cartão, quero comprar no crediário. A gente tá parcelando aí até em 10 vezes no crediário sem desconto. Ou em 4 vezes se preferir pra começar a pagar com 60 dias. Tá bom? Demora pra começar a pagar, hein? Demora. É, dá tempo pra você trabalhar, ganhar sua graninha. O Marama faz isso pra você, tá certo? Isso. Como é que é o nome da promoção mesmo? Compra fácil lojas do Marama. Compra fácil lojas do Marama. Tô aqui na 7 de setembro, em frente ao supermercado. Você vai lá aqui com a Maria que tá explicando pra você. Mas vale pras duas lojas. Vale pras duas lojas. Aqui de Quecoal. E aí, Janésio, chegou também. Novidade no infantil. Blusas, tal mãe, tal filha. Gente, olha, cada peça, uma mais linda que a outra. O que você tá mostrando já tá valendo, né? Já tá valendo. Vale a pena conferir, tá? Muita coisa boa e barata. Eita, coisa boa. Por isso que o Marama traz a moda. Até você. Vem.